Revolhar de leques das avórias De barro, quebrando o engomado tecido de tantos anos Quando levanta o batuque, se oriça o cortiço E é o grito dessa raça que sobe para os telhados Para cantar seus cantares tão livres Tão livres como os pássaros Bom, gente, um grande prazer estar com vocês Para mais um Cantos do Sul da Terra na TVE Esses versos que eu acabo de dizer são do uruguaio José Carvajal Conhecido como El Savalero E falam de uma das mais importantes, das mais representativas Manifestações de cultura afro-americana De música afro-americana O candombe Hoje o candombe, para todos nós, é identificado imediatamente com o uruguaio O que é muito justo Mas ele tem sua vigência e tem sua ancestralidade em outros lugares da nossa região E também existem manifestações tanto brasileiras quanto de outros países com esse nome Vamos considerar que esse início de programa aqui É a nossa chamada Chamada Como no Carnaval do Uruguai A gente vai chamando todo mundo Tocando os nossos tambores Para celebrar juntos o Sul da Terra E o grupo que toca candombe, desfila no Carnaval Se chama Comparsa A ver então Quem vai compor a nossa Comparsa do Sul da Terra Na nossa jornada deste domingo Sansepe, roga e porno Sansepe, guaraní Misioneiro, rio grandense Hero e brasileiro Misioneiro, rio grandense Aí estão Martim Coplas, Martim Coplas e Candombe Porto Alegre. Vão estar conosco hoje fazendo o nosso Canto do Sul da Terra. Ruazinha de pedra, te farão vibrar com seu canto os negros de roucas vozes. Os negros de duras mãos. Ziza Rabelo, Malunga, Tamborileira, um enorme prazer te ter aqui. Olá Demetrio, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no Canto do Sul da Terra. Um prazer nosso, um prazer muito grande. Tu estás vivendo junto com o pessoal do Candombe Porto Alegre, construindo e vivendo uma experiência do Candombe aqui. Aqui no nosso pedaço de continente. Como é que vocês atenderam essa chamada, essa chamada do Candombe? Aliás, conta pra nós quem são os caras da comparsa. Quem é que está aí contigo, os malungos que estão aí contigo. E nos diz, afinal de contas, que negócio é esse de Candombe em Porto Alegre. Conta um pouquinho dessa história. Bom, aqui eu estou com dois companheiros da Candombe Porto Alegre. O Alejo e o João. É só uma parte muito pequena de quem compõe esse grupo. E portanto, acho que falar da história da Candombe Porto Alegre aqui é bem difícil. Porque cada um de nós tem uma história específica e muito sua com o Candombe. Eu conheci o Candombe em Montevidéu, numa das minhas primeiras idas pra lá. E de uma forma muito tradicional, com o Candombe de rua. E eu acho que desde então, assim, quando eu olho em retrospectiva, acho que eu nunca mais existi sem o Candombe, né? E a Candombe Porto Alegre, ela tem essa característica. Ela nasceu de uma amizade muito profunda entre o João, o Pepe Martini, que não está aqui com a gente hoje. E, enfim, eu. A partir desse olhar também muito em comum que a gente tem com relação ao nosso sul da terra, assim, né? Então, a gente traz essa pegada de resgate mesmo. E acho que uma gana também de transpor essa fronteira imaginária desse nosso pampa. E depois de tocar, enfim, na redenção durante um ano, assim, de uma forma bastante aberta e pública, o Candombe Porto Alegre chegou no Areal do Futuro, a partir de um convite do Paulinho, né? Para compor um pouco essa, diversificar um pouco ali a coisa do samba no areal. O Areal do Futuro ali na Baronesa. Isso. No Areal da Baronesa. Isso. Quilombo, né? Um quilombo urbano no centro de Porto Alegre, uma das remanescências ali, né? E, enfim, o berço do samba em Porto Alegre. Hoje a gente realiza as oficinas abertas ao público e também com as crianças, voltadas para as crianças do areal. E a gente realiza essas chamadas aos domingos, né? De uma forma bastante tradicional, com fogo na calçada, a gente esquenta os tambores. E a gente tenta fazer aqui um pouco do que se faz em Montevidéu, a nossa maneira, com a nossa visão, do nosso jeito, no nosso lugar. Pois é, é isso que eu fico pensando. Porque a gente ia ao Uruguai, ia a Montevidéu, não só a Montevidéu, né? Tem candombe por todo o Uruguai. Eu vi uma comparsa linda de Colônia outro dia, acompanhei um pouco. Mas a gente se apaixona ou não. Pode se apaixonar, é um ritmo belíssimo. É um desfile belíssimo. Tem figuras de carnaval antigas, interessantes. Agora, a ideia de que isso possa ser trazido, curtido, adaptado, ensinado, vivido aqui pelas pessoas de Porto Alegre, particularmente num lugar como é o Areal da Baronesa, é muito interessante, né? Porque tem uma coisa ancestral de música negra, de região semelhante. O que vocês encontraram quando começaram a trazer o candombe? Vocês acharam um ambiente fácil de ouvido, de vontade, para aprender, para ser tamborileiro, para entrar nesse mundo com vocês? Bom, eu acho que é importante pontuar isso, assim, né? O Areal da Baronesa como o berço do samba, assim. Então, isso está muito profundo já neles, né? A gente está falando de crianças que têm uma musicalidade muito acima da média, né? Porque já estão ali naquele contexto, inseridas desde muito antes da barriga, né? E isso foi o que a gente viu, assim. Além de um interesse também pelo diferente, né? A gente viu essa musicalidade muito profunda neles. E aí, se tu me permite, eu vou te contar uma história. Por favor. Esses tempos, a gente estava chegando, entrando ali na ruazinha do Areal, e um adulto falou, olha, lá vem a agorizada do candomblé. E aí, a Maju, que é uma aluna nossa de oito anos, ela olhou para ele com uma cara, assim, meio brava, assim, e falou, não é candomblé, é candombe. Então, eu acho que isso demonstra o que a gente quer. A gente quer e a gente tem certeza de que essas crianças vão ter uma relação com o candombe que é muito mais profunda do que a relação que eu tenho, que o João tem. O Alejo não, porque o Alejo nasceu no berço, mas com certeza do que nós, assim, né? Então, isso para nós é muito profundo, é muito importante, né? Eles adoram, né? Eles acham que é um universo. E eles nunca foram, né? Ou seja, nem nunca foram no Uruguai, nem entendem muito bem aonde fica o Uruguai, mas mesmo assim, já tem o candomblé como uma coisa tão sua, né? É fantástico, fantástico, inclusive, porque o que vocês fazem é um resgate histórico impressionante, porque a gente pega aquele livrinho delicioso que eu recomendo para todo mundo, que se chama Antigualhas, do Coruja, do Pereira Coruja. Antigualhas, o cara fala de Porto Alegre antiga, mas ele está falando de Porto Alegre mais antiga, porque ele escreve já no final do século XIX. Imagina o que era o antiga dele. Era décadas antes. E ele descreve Porto Alegre, lá está o candombe da mãe Rita, justamente junto à Várzea, justamente perto ali do areal, daquelas comunidades negras. Com essa confusão de lugar, também de religião, essa confusão possível com o candomblé, que não deve ser por acaso essa palavra. E daqui a pouco você encontra todo esse substrato aí para ressignificar o candombe aqui, né? É, o candombe, na verdade, a palavra candombe, se a gente for pegar, ela é uma palavra usada de maneira genérica para descrever uma festividade negra, uma festa do tambor, né? A gente encontra candombe na Serra do Cipó, por exemplo. O próprio candombe da mãe Rita, que existiu aqui, me parece que tem registros também ali na região das charqueadas, na costa também, aqui do Rio Grande do Sul. Claro que o ritmo, a gente resgata o candombe a partir da nossa referência que a gente tem hoje, que é a referência uruguaia, né? Desse candombe que nunca deixou de existir. Mas também a gente reivindica a festa do tambor, né? Muito mais do que só a gente se juntar para tocar com esses três tambores, a gente acha que o candombe é tudo, né? O candombe é a festa, o candombe é a dança, o candombe é a comunidade, né? O candombe é a nossa amizade, tudo isso também é candombe para nós, né? O toque dos tambores é só cerejinha no bolo, assim, né? Então vamos botar a cereja nesse bolo, boa ideia, né? Já estou com vontade de ver essa cereja no bolo. Tem a história dos três tambores, evidente está todo mundo vendo que são três tambores, não são iguais. Então vamos ver como é que funciona isso e como é que se casa, se tu pudesse explicar para a gente, seria muito legal. Bom, vamos lá. O candombe, como muitas outras expressões de tambores, ele é tocado com esse trio, né? Que são os tambores piano, repique e tico, sendo o piano o mais grave, que leva a cadência, o repique o que faz os fraseios e o tico o que leva a métrica. Tudo isso vai, eu gosto de explicar assim, são como três vagões caminhando, indo sobre um trilho, né? O trilho é o que a gente chama de madeira, que eu vou pedir para o João fazer aqui do lado. Então, em cima disso, vão o toque dos outros tambores. O tambor piano, que é o que leva a cadência, ele tem alguns toques diferentes, né? Ele tem um toque madre, que a gente chama quarem, que é uma gingada um pouco mais devagar, que o Alejo vai demonstrar ali agora. Ele também pode ter uma variação ansina, que é uma variação um pouco mais rápida, lembrando que esses nomes que eu estou falando são bairros, né? Eram cortiços de Montevidéu, que deram origem a esses toques madres, que a gente chama. Ansina. Bom, esses são os toques do tambor piano. Básicos, assim, né? Aqui a gente tem o tambor repique, que é o que faz uma série de improvisos em cima desses dois tambores, do piano e do tico, mas dentro de uma lógica, né? Não é um improviso totalmente livre. Então, para a gente começar a entender essa lógica, eu vou pedir para o João fazer uma demonstração da frase que é a mais básica de todas, do tambor repique. Em cima disso, dessa frase que o João fez, dá para fazer algumas variações. Eu vou pedir para ele tocar um pouquinho mais recheado só para a gente ver. E, enfim, o tambor repique, também para finalizar, ele tem algumas funções importantes, como a de indicar a entrada dos outros tambores e a saída da cuerda no final, né? Ele demarca o fim do toque. Então, o repique puxa uma frase e todos os outros sabem que eles têm que terminar. Bom, e aí tem o tambor tico, que se chama tico pelo seu tamanho, né? Ele é o menor e o mais agudo e ele leva a métrica do toque, né? Então, ele seria o que a gente diz, ele é o metrônomo do candombe, né? Eu vou demonstrar para vocês. E com que cara fica isso tudo junto para fazer aquela cereja do bolo? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A primeira coisa que a gente pensa Quando escuta a primeira vez O candombia assim No seu formato original dos tambores É que é complexo, que é difícil A gente talvez por tendo ouvido Outros ritmos, inclusive outros ritmos Negros, sincopados, difíceis Como é o samba e tudo isso E é interessante que um cara como o Rubem Rada Chega e diz Olha, de todos os Ritmos afro-americanos O candombia é o mais sofisticado É o mais legal, é o mais difícil Tá certo, quem fala em candombia Já pensa em Rubem Rada Mas acho que ele tá tentando ser neutro Tá sendo sincero, ele tá aparecendo aí O Rubem Rada conhecido no mundo inteiro Diz assim, prestem atenção Que isso não é só uma batucadinha E de fato A gente percebe que tem um negócio Bem complicado aí É isso que dá um nó assim, pensar na gurizada Tu falaste em samba Tem toda razão Eu conheço bem aquela zona Eu nasci na Cidade Baixa Daqui a pouco vai aparecer Aqui conosco Um cara que morava lá na Baronesa Quando eu o conheci Que era o Martim Coplas E tem as avenidas ali Que hoje são O quilombo e tal E tá certo Ali é um berço de samba em Porto Alegre Mas hoje a gurizada Houve hip hop Houve funk Houve um monte de outras coisas Que tão no ouvido Não foi difícil Ensinar algo assim pra eles Por causa disso? No início sim No início sim Até porque muitos deles Tocam, por exemplo Repique de samba Que é muito parecido com o tambor tico Que é o que se aprende primeiro Digamos Então o que acontece O tico tem uma peculiaridade Que na verdade O tambor tico é esse nó Que dá na cabeça das pessoas Quando primeiro escutam assim Por quê? O que que acontece? O tambor tico é dividido em quatro tempos E o primeiro que seria o pulso Seria o tempo forte É um silêncio O tempo forte do tambor tico É o número dois Então a gente faz Silêncio Caraca Caraca Então esse dois forte Que nem é nem o contratempo Ele às vezes confunde Porque as pessoas não entendem Onde que tá esse pulso Onde que tá essa palma Que a gente bate no parabéns pra você Então Isso no início é um pouco complicado Na hora de inverter o repique Da escola de samba Na hora de colocar essa marcação Essa acentuação No lugar certo Porque é um ritmo Que a gente não tá acostumado Assim Mas depois É como Eu acho que Pra mim o candombie Ele é simples Foi o que pareceu Eu tive que tocar E de fato Ele é simples Assim Claro que por trás Dessa simplicidade Tem uma complexidade Maravilhosa Mas eu acho Que ele é simples Então É uma chavezinha Que vira num momento Assim sabe E isso a gente viu acontecer Com várias pessoas Assim Isso é muito interessante Eu até vou te pedir Ziza Que tu digas Sobre atividades Sobre convocatórias Sobre como as pessoas Podem procurar Podem participar Enfim Do candombie Porto Alegre E antes disso Eu te comentaria Assim Que as pessoas em casa Devem estar pensando Que tem muitos nexos Com coisas Que elas conhecem Tu ouvi falar em Quarém E tem gente de Quaraí Aqui nos escutando E é a mesma coisa E sabe O bairro Ancina Ancina Era o negro Que acompanhou O Artigas Até o final da vida Tem muita coisa Envolvida Com as nossas revoluções Com uma terra Muito comum Um ambiente Muito comum O candombie É muito sul da terra E pátria grande Nesse aspecto Mas fala pro pessoal Como é que pode Encontrar esse trabalho E participar dele Na medida do possível Bom Com certeza Eu acho que Tem uma mística Pampeana E uma mística Do tambor Aí por trás Que a gente não explica Mas a gente entende E a gente sente Mas Pra quem quiser Nos encontrar A gente é um grupo Aberto à participação Quem quiser Somar Forças Dançando Tocando Ou compartilhando O tempo com a gente É muito bem-vindo Pode procurar Nas redes sociais No Instagram Arroba Candombie Poa Lá a gente faz Um resgate histórico Bem legal Assim Em espanhol A gente sai Na Baronesa do Gravataí Número 500 E na outra semana A gente sai Na Rua da República Ali quase esquina Com a João Alfredo É sempre aos domingos Às 18 horas Às 18 a gente arma o fogo Esquenta os tambores Que é uma coisa Bem tradicional Pra Afinar o coro Dos tambores E Também nas oficinas Quem quiser chegar Nas oficinas Nas segundas-feiras Às 19 horas No Areal do Futuro É aberto Pra quem quiser chegar Será muito bem-vindo Tá aí Só agradecer Então Dá vontade De participar Eu não sei Se eu consigo Entrar bem Nesse candombie Vamos fazer um teste Aqui Eu sou Milongueiro Eu sou De um violão Meio gaúcho Assim Meio Meio Criojo Vamos ver se as coisas Combinam Mas antes de mais nada Agradecer muito A presença da Ziza A presença do Alejo E do João E enfim Logo eles Dão um saludo final Pra vocês Mas o que é Esse teste De que eu falo A gente está acostumado A ouvir dizer Que candombie Milongue E tango Compartilham Uma mesma fibra Às vezes Uma mesma origem Ou às vezes Um está Na origem Do outro Como é que é isso Será que se encaixa Uma milonga Tal como a gente Conhece Nesta batida Vamos experimentar Porque no engrasos Los ejes Me llaman Abandonau Porque no engrasos Los ejes Me llaman Abandonau Si a mí me gusta Que suelen Pa que los quiero engrasos Pa que los quiero engrasar Si a mí me gusta Que suelen Pa que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga Demasiado largo el camino Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en que pensar No necesito silencio Yo no tengo en que pensar Tenía Pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía Pero hace tiempo Ahora Ya no pienso más Los ejes De mi carreta Nunca los voy A engrasar Ahí Milonga e candombe Rimam sim Tem tudo a ver Uma coisa com a outra Deixa eu dizer pra vocês Que se vocês quiserem Enviar uma mensagem Pra gente No nosso whatsapp 5198-594-6167 Tá aparecendo aí Também na tela E também Vocês podem ver Os nossos programas No canal da TVE No youtube Inscrevam-se lá Já estamos no terceiro programa Muita coisa bonita Muitas comparsas Interessantes Não só candombeira Candombeira hoje Mas vamos então Antes de um intervalo Nos despedir aqui Muito obrigado Ziza Alejo João Até as próximas Muito obrigada Obrigada galera E é isso aí Convite fica aí Pra todos Então tá comparsa aí A gente já volta Irmão americano Irmão americano Desperta Que já é tempo De lavrar A tua terra O vento Canta no canto Dos rios Mais profundos Tem voz De semeador E canção De manancial Eu também Quiser andar Para semear No mundo E agora Canto ao amigo Que chega sempre Ao meu rancho Irmão americano Martim Coplas Que enorme prazer Te ter aqui Muito honrado De estar aqui Na tua presença Neste Começo Nesta caminhada Que nos leva A América Latina Quando tu falas Em começo de caminhada Deixa eu dizer Uma coisa pro pessoal Neste estúdio Neste chão Nestas paredes Nesta casa aqui Eu entrei Pela primeira vez Como músico Para fazer algo Na televisão Apavorado Aquele rulepe Aquele medo Que todo mundo imagina Frio na barriga Trazido por este cara Eu tinha 20 anos de idade Ele disse Vamos fazer televisão Vamos lá no Glênio Fagundes Que evidentemente Para todos nós Era uma referência E um mestre E foi assim Nesta casa Foi assim que a gente entrou Tu lembra disso? Tu é pioneiro Para muita gente Sim, me lembro Daquele momento Foi um momento Muito tenso Mas ao mesmo tempo Muito agradável Porque a gente Pusse cantar junto E esse foi o grande momento De haver cantado junto Neste Médio de comunicação Que a TV é É, e depois Graças a tua generosidade Como eu sei Que enfim É uma característica tua Com os músicos jovens Durante toda a tua carreira Toda a tua vida A gente fez coisas juntos Viajou Enfim Tocou por aí Isso é uma emoção Muito grande Uma honra Muito grande Martin Coplas É história Da música Interessada Nessa história De pátria grande De sul da terra É história Neste pedaço Aqui De continente Mas não é só história O cara está aí Fazendo o seu som De excelente qualidade E assim seguirá Por muito tempo Sendo o vaqueano De muitos de nós Vamos escutar alguma coisa O que que tu nos mostraria O que que vocês nos mostrariam Me fala quem é o pessoal Que está contigo aí E vamos começar A fazer música O que tu acha Então eu vou apresentar A meus companheiros Que estamos realizando Um trabalho Que se chama Eu Sou América Que a gente já esteve presente Na Casa de Cultura Plauto Cruz E realmente Fomos recepcionados Com o público Que realmente Estava interessado De saber O que que são Nossas raízes De onde viemos E buscando A diversidade Dentro da cultura Vou apresentar Então Um fragmento Missa da Terra Sem Males Da minha autoria De Dom Pedro Casaldáliga E Pedro Tierra Este vai ser Um fragmento De abertura Mas e quero apresentar Então A meus amigos É o Gustavo Rodrigues No violão E o Pedro Waltz Que estamos Trabalhando Com charango Kenas E samponhas Este é hoje Meu grupo Me está faltando Realmente A presença De António Lopes Que é o percusionista Que a gente Está sempre Trabalhando juntos Maravilha Vamos escutar Então Vamos escutar Vamos escutar A presença A presença A presença Eu sou americano Eu sou o povo da terra Da terra sem mar O povo do sal O povo da selva Eu sou o povo da selva Eu sou o povo da selva É o Guarani E é com canto Guarani Que todo o resto do continente Todos os povos do meu povo Cantam agora o seu lamento Irmãos Queremos se escutar De coração aberto Com a mão do remorso Sobre a ara do peito Queremos escutar De coração aberto Com a mão do remorso Sobre a ara do peito Queremos reparar A história dessa terra Massacre secular Massacre secular Queremos reparar A história dessa terra Massacre secular Massacre secular Massacre secular Música 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 Que beleza Isso é coisa de escutar Com atitude De missa Com atitude litúrgica Porque é disso que se trata Não só pela sacralidade Da música Para os povos originários É disso que se trata Mas também porque Essa peça É a missa da terra sem males Também feita a missa No marco religioso Ocidental Vamos dizer assim Tem outros marcos religiosos Mas não indígena A obra que tu Com Pedro Tierra E com Dom Pedro Casaldáliga Fizeram Há quanto tempo Já está Já é uma Coisa de antologia Já todo mundo Já tem na cabeça A missa da terra sem males Realmente A missa da terra sem males É um apelo Para defender A natureza E para defender Os povos originários Da América A missa da terra sem males Dom Pedro Casaldáliga Coloca três momentos importantes É o remorso A memória E o compromisso Que nós temos que ter Com todos nós Com todos nós Povos da América Sensacional E a partir do protagonismo Do indígena Porque a terra sem males Ou sem males É o grande mito Fundador dos Guarani O Ivi Marae Não sei pronunciar Isso muito direito Mas enfim Foi uma ideia Muito bela Muito generosa Dos três Mas a gente pensando No sacerdote Dom Pedro Casaldáliga Chama muito a atenção Essa Esse enfoque Enfim Essa luz Sobre o indígena Eu queria acrescentar Que Dom Pedro Casaldáliga Coloca o mea culpa Da igreja apostólica romana É a mea culpa Dizendo de que Não chegaram conquistadores No dia 12 de outubro Na raça Na verdade Ligaram Os vândalos Que mataram Mais de 90 milhões De povos De gente De povos originários Aqui na América Massacre secular Na letra Sensacional Martim A gente vai ver Um VT aqui Vai ver um depoimento De alguém Eu não te falei disso Tu não sabes disso Eu acho que É algo de que Tu vai gostar E que gente Mais ou menos Da minha idade Vai recordar muito bem Solta lá Eu estava Talvez Terminando O segundo grau Entrando na faculdade Naquelas indecisões E aqueles anos 70 Muito louco E eu fui assistir Um espetáculo No teatro de arena Chamado Se eu não me engano Ele canta de todos E no meio Do espetáculo É um espetáculo Manifesto Com músicas e poesias Virou Atapá Mercedes Sousa Atual Open Punk E poesias Revolucionárias Bertolt Brecht Etc E tinha um cara Que tocou Um bumbo legueiro Que uma hora Ele fala um poema Ele falava Alguma coisa Em espanhol E eu tenho Uma nítida Sensação De ver ele Até hoje Aquela imagem Aquele menino Assim Falando aquilo Que me tocou Profundamente E eu fiquei sabendo Que aquele cara Chamava Martin Coplas Quando eu fui fazer A peça O Baile na Curva Nós estávamos fazendo A cena do RU O RU Aquele movimento Que é mais ou menos Esse movimento Que eu estou Esse tempo Que eu estou tentando Traduzir para vocês Nesse período A gente Eu coloquei A figura Do Martin Coplas Que é uma figura Muito emblemática De enfrentamento De rebeldia De irreverência Essa relação Dele com a peça Com aquele momento histórico É muito efervescente Por isso que o nome dele Entra na peça Até hoje E sempre tem uma repercussão E várias pessoas Até hoje Vêm falar Porque o Martin Coplas Ele tem uma importância Muito grande Porque quando ele apareceu Na cena musical Do Rio Grande do Sul Ele era um cara Que representava A Violeta Parra Ele representava Mercedes Sousa Representava Topo e Punk Ele representava Toda essa Essa latinidade Que a gente Estava carente Estava precisando Estava Buscando a nossa identidade Como Sul-americano Como Enfrentando Enfrentadores Da ditadura Enfrentadores Do autoritarismo Que até hoje A gente tem que lidar Com isso Então Eu tenho assim Um carinho muito grande Pelo Martin Coplas Muito obrigado Eu por minha vez Fico num Num agradecimento Intenso Enorme Ao Júlio Conte Porque o Júlio Conte Disse algo aí Que precisa ser dito E que eu não me lembro De ouvir E ser muito comentado Quando o Martin Coplas Claro Ele está falando Nesse depoimento O fato dele ter citado O Martin No Bailei na Curva Que é essa peça antológica Que fala de toda uma época De toda uma geração E as pessoas vão fazer Um movimento político Uma plenária Um encontro E dizem E vai ter show Do Martin Coplas E essa história De que o Martin Coplas Para nós Era ter próximo O Victor Jara Ter próximo O Jupank Ou a Violeta Parra A Mercedes Sousa Sem diferença Ele era desse naipe Desse time Eu digo Mas tem uma diferença Eu posso encostar Nesse cara Eu posso até Cantar uma com ele Eu posso encontrá-lo Eu posso aplaudi-lo De perto A toda hora Inclusive em espetáculos Estudantis Gratuitos Isso era Um alcance De algo Que a gente não imaginava Que alcançaria Tu sentia isso? Tu sentia essa importância Que tu tinha Naquele momento político E cultural Nesse lugar? Demetrio O que eu sentia Era realmente A força E a energia De toda Essa geração Da qual eu me integrei Porque eu sou De certa forma Um colaborador Da Califórnia Da Canção Nativa Gravei a música Reflexão De Colmar Duarte E Júlio Machado Que são os compositores E de ali Eu vim para Porto Alegre E aí eu me integrei Com essa energia Eu fui na URGS A buscar os coralistas Para fazer O canto de todos E frente a isso Eu senti realmente Uma intensidade Ao mesmo tempo Respeito Pelas culturas Das diferentes Regiões da América Foi um papel Que tu cumprisse Um papel fundamental A gente está muito Alegre E tão emocionado Quanto o Júlio De recordar isso hoje Inclusive Aqueles que tiveram A oportunidade Naquela época Já cantar Já fazer som Já fazer música Contigo Vamos fazer Aquela milonguinha Aqui Aquela milonga Linda Milonguinha Por carinho Não por diminuição Que a gente pode Fazer junto aqui Só para dar uma palinha De como funcionou isso Sim Vamos fazer Camino Largo E também quero dizer Que vamos estrear Porque o Demetrio Já canta Camino Largo Desde aquela época Cantava tudo Que tinha no Hermano Americano De Chiu A Pavio Vamos Que largo se hace Que largo se hace El Camino Que largo se hace El Camino Sin nadie Que lo Acompañe Por eso El árbol Que o Acompañe Que o Acompañe Se vai chamando Guitarra Para dar sombra A algum amigo E para calmar Mis pesares E agora canta Que o Acompañe Que o Acompañe E agora canto Al amigo Que o Acompañe Al amigo Que o gata Que o União Sea verdadeira Quino carne de caracho O arco Nos dá a sua beleza, mas lhe quitamos a vida. Quero cantar a os homens com a razão mais sincero. Quero cantar a os homens com a razão mais sincero. Que o paisagem não tem dúvida, nem quem lhe põe tranquila. O rio, por ser pequeno, seu canto com distância. O silencio de estes llanos me consube de a poquito, cicatrizando a herida e aclarando o pensamento. De os rios mais profundos, tem voz de sembrador e canção de balantia. E como andou esse indivíduo para sembrar em o mundo? E como andou esse indivíduo para sembrar em o mundo? Olha, pensem num caminho prolijo, como se diz em castelhano. Um caminho correto, um caminho rigoroso e ao mesmo tempo emocionado. É o caminho de Martim Coplas, da sua obra, da sua importância. Martim, o que você gostaria de dizer para as pessoas, de atividades de vocês, do que vocês estão armando, gravações, apresentações, enfim. Isso que vocês fizeram na Casa Plauto Cruz foi muito interessante, muito importante. Estão com um espetáculo armado para seguir por aí. Contem um pouquinho disso. Sim, nós realmente estamos já com uma programação, e que vamos começar aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades que ainda têm que marcar as datas, e nós depois, sim, vamos ao Brasil, aos estados de São Paulo, e também nós vamos à Argentina e também ao Paraguai. Ótimo, ótimo. Fazer essa conexão que, de uma certa forma, é a conexão que você sempre fizeste. Me lembro da importância da militância, da atuação que você tinha em Brasília, na música interessada no americanismo, interessada na pátria grande. O que vocês poderiam fazer como, enfim, como um saludo de despedida aqui dessa nossa conversa de hoje? O que vocês gostariam de apresentar? Bom, nós queríamos apresentar um ritmo chamado Cueca Andina. Esta cueca andina é um motivo popular, tradicional, e da região de Urubamba. Então, vamos cantar, tocar agora, apresentando este instrumento, que é a quena. O Fredo está com o charango, e nosso amigo Gustavo Rodrigues está com o seu violão. Nós vamos fazer este motivo latino-americano andino. O Fredo está com o seu violão. 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 Eu vou pedir para vocês, ainda dá tempo da gente se despedir com música, como se fosse quando a gente está indo embora nesse caminho que vocês estavam falando, quando os músicos estão indo e cantando e tocando. Para a gente encerrar assim, antes eu queria te dizer e dizer a todos vocês, Martim, de crescer no rumo da lua, me esqueci de fazer ninho. Minha cor e a minha guitarra florescem nos caminhos. muito obrigado, muito obrigado, Martim, muito obrigado a todos vocês. Nós nos estamos vendo. Fiquem com a bela música americana de Martim Coplas e até a próxima lua com o nosso Cantos do Sul da Terra. Um, dois... Um, dois... Um... 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 Transcrição e Legendas Pedro R.